Está previsto para esse ano de 2009, mais concursos do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é a minha grande especialidade, por dois motivos. Primeiro, que eu conheço bastante o mercado financeiro e as técnicas bancárias. E o segundo motivo é que geralmente é o SESP que faz o Banco do Brasil. Então nós temos três provas de 2007 do SESP e três provas em 2008. Eu quero ver se eu monto uma apostila bem montada em cima dessas seis provas, mais em cima do meu conhecimento de técnicas bancárias. Eu aconselho vocês a estudar muito técnicas bancárias para o Banco do Brasil. Eu vou colocar o meu e-mail no título e vou disponibilizar todo o material do Banco do Brasil no Mais Informações. Vocês vão me mandar as perguntas e as sugestões e a gente vai montando o material caprichado para vocês.